Stand up, Lisa! Stand up! Stand up, Lisa! Skega na primeira, mas melhora, na segunda e o paraíso à terceira, ela tem força ela tem sensibilidade. Ela é guerreira ela ama de Deus, ela é mulher de verdade ela é daquelas que tu gosta Na primeira, se apaixona na segunda e perde linha, na terceira era discreta, e cutua bons lilos ama os animais. Tá ligado? Eu sou o bicho minha mente nem sempre tão lúcida Fete me deu a voz minha mente nem sempre tão lúcida fez ela se afastar mas ela vai voltar Alguma mente ابou droga Deixa eu te levar pra eu ver o mundo, baby Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser Deixa eu te levar pra eu ver o mundo, baby Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser